Você sabia que você paga imposto sobre os alimentos que você compra? E que esses preços mudam dependendo de onde você mora? Um dos elementos centrais da reforma tributária é a proposta de criação de uma cesta básica nacional, com alimentos consumidos pelas famílias brasileiras com zero de imposto. Zero! Isso mesmo. Além disso, com a reforma tributária, uma relação com mais de mil alimentos teriam diminuição das taxas de impostos. Isso significa comida mais barata na mesa do povo e mais dinheiro no bolso. Essa é a primeira grande mudança na cobrança de impostos na história do Brasil desde a década de 60. É mais uma conquista do governo Lula. Para tudo isso acontecer, a reforma precisa de você. Converse com seus amigos, vizinhos e familiares. Vamos aprovar a reforma tributária e transformar o Brasil. Siga as nossas redes e fique por dentro dos próximos passos da reforma. O PT no Senado vai te ajudar a acompanhar tudo de perto. PT. Defende o Brasil. Defende você.